A CIDADE NO BRASIL 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 CONTRA ESSA ESSÓRIA DIREITO GALIGO APAGA GALIGO TOGONTRA ESSÓRIA DIREITO VAI OLHA AI VEI É SEII GAROCO VAI VAI OLHA OLHA VAI OLHA AI OLHA AI OLHA AI QUE DA POR NÃO CAIR QUE DA POR NÃO CAIR SE MASCUCAR ESTA AÍ SAÍ 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 VAI 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 SAÍ NA Na queixada também Tem que ser rápido Não, mas não pode fazer rápido Não, pode fazer assim Não competindo Pra quem acessa a câmera primeiro É, o jeito O pessoal do canal quer saber O pessoal do canal quer saber Tem que deixar nos comentários O que vocês estão plantando Eu não confio em tudo, galera Tu tá mais vermelho do que um pimentão Não, não pode ver A água no estado líquido Comendo o rebaixamento A água no estado líquido Comendo o rebaixamento E vem a temperatura E tem o resfriamento E tem o resfriamento Pois a água é condensada Ajudada pelo vento E depois da chuva toda Oh, lelê, a terra entopar E uma corrente aqui mostre Oh, lelê, de uma montanha elevada E o vento que move a nuvem Oh, lelê, assim a chuva é formada Camaradinho, Deus é maior E ele, viva meu velho, camarada Salva a Bahia E ele, salve a Bahia, camarada E o nego velho E o nego velho, camarada E o nego novo E o nego novo, camarada E o nego novo, camarada E ele, menina, é boa, camarada E essa bigoca E essa bigoca, camarada E essa poeira E esse é capoeira, camarada Ai, 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 ai Afora não é, tatadento não sai Ai, 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 ai Afora não é, tatadento não sai Ai, 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 ai Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Samba no mar, Samba no mar. Ia, samba no mar, Maria. Ia, bora filha. Samba no mar, Samba no mar, Maria 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 E uma cor, Maria Samba no mar, 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 Maria Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.